O que é o homem que o apelido? Oh, alguém é um homem que o apelido, mano? Tu... Oba, tu está no meio-querre? Então, oh, apelido, onde é que tu andas? É pá, tu a chegar, tu a chegar. Então... Então depois bate-te à porta. Também, também, também. O teu bate à porta, o teu bate. Até já, até pra lá. Fá, tchau. Cada vez... Segura já. Vocês me querem aquilo que eu te pedi não? É claro! Então é sim! Vocês estão aí tudo! Temos tudo! Eles estão ali a cada lado! Estão ali a cada lado! Estão ali a cada lado! Começam a cada lado! O perfume é bom? Mano, é claro! A gente já fala! Vamos abrir com a outra! Mano! Espera ou não? Estão ali? Estão ali! Estão ali! Como é que é? Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! O que é aquilo que eu te pedi? Mano! Consegui arranjar aquilo que vocês me pediam! Só que é assim! Tive de fazer uma fazagem um bocado grande! Eu e pá! Isto é assim! Vocês querem um bocado grande! Só consigo fazer cinco anos! Não é barato! O caralho! Já vi um bobo! E do Jacques! Que era boa! Já provei o caralho por acaso! É assim! Só! Preciso de 50! Até aí! Só! Posso arranjar 30 agora! Está um bocado complicado! Não sei o quê! De guich! É pá! Só na segunda mesmo! Não sei se te dá jeito ou não! É pá! Mas foi um gajo enorme! O quê mano? Estás assim tão fodido de guich! É isso! É um bocado fodido! De repente é segunda-feira! É um bocado fodido! É pá! Mas está-se bem! Também dávamos uns times contigo! Não sei o quê! Não sei se queres! É pá! Está-se bem! Ficar vazio com a gente! Ah pá! Não é por aí! Claro que posso dar uns times com vocês! Também não custa nada! Mas foda-se! É pá! Parece que não! Ter no guich até segunda-feira é um bocado fodido! Mas vá! Está-se bem! Faça isso! Mano! Está-se bem! Está-se bem! Eu vos disse! Quero cheiro! Deixa lá ver! Já! Está-se bem! Deixa lá ver! Está-se bem! Está-se bem! Está-se bem! Está-se bem! Está-se bem! Está-se bem! Já consigo dar comida aos... Já vi se isto é bom! Oh Zé! Tu é que sabes! O polito orienta-te isso! Então vá! Já está bom! Mas isto já chega com a gente! Certo! Há! Olha! Olha loco! Estã não querendo tirar elas aí! Há, mano! Nem sabe o teu corpo! Há, mano... Porto! Você vai começar a jogar? Vai! E a tá! É bom, não é? Ficou, não é? Só que eu sinto um bocadinho de uma mesa, mas eu não sei se a pintar, não sei se a pintar. E aí? Ficou-se. E aí está lá. Ficou-se. 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 Eu não desgastei de todos no teatro. Eu comprei ainda mais eles. A SÉRIO! HAHAHAHAHAHA HAHAHAHA 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 NÚTBI